Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante. Afinal de contas, as reuniões mediúnicas, as reuniões com os espíritos, a reunião onde os espíritos se comunicam, as sessões espíritas, elas devem ou não ser abertas ao público? A doutrina espírita proíbe reuniões abertas ao público? Essa pergunta, ela merece da nossa parte uma análise e uma reflexão muito carinhosa. Porque quando colocamos que a doutrina espírita proíbe, essa proibição nos remete automaticamente a um entendimento religioso, como se houvesse uma ordem que determinasse que determinadas práticas não podem ser feitas. A contribuição a respeito desse assunto, desse tema, que nós queremos trazer com este vídeo, baseia-se no pensamento de Allan Kardec e como Allan Kardec encarava a doutrina espírita, o seu aspecto científico e filosófico com consequências morais. Allan Kardec entendia a doutrina espírita como uma ciência pela parte experimental, como uma filosofia pelas reflexões que leva o homem a realizar a partir dos fenômenos que obtém, com consequências morais porque o homem é levado a rever as suas ações e a sua melhor maneira de agir no mundo. Então, quando escutamos que é proibido fazer reuniões abertas ao público, na verdade nós temos que nos atentar para um fator que é importantíssimo dentro do entendimento da ciência espírita para que se obtenha comunicações de qualidade. Para que se obtenha boas comunicações, dentre todos os fatores, dentre de muitos fatores que são levados em conta, existe um que Allan Kardec chama a atenção, que é o fator da homogeneidade. Sem homogeneidade na Assembleia, a tendência é que as comunicações percam qualidade. A tendência da reunião é que haja uma má assistência. Então, a regra é a seguinte, quanto maior a homogeneidade na reunião, melhores são as condições para se obter boas comunicações. Quanto menor a homogeneidade, maiores as chances de se ter uma má assistência e de se obterem comunicações toscas, comunicações falsas, comunicações frívolas. Ah, então o que seria essa homogeneidade? Num artigo da Revista Espírita, de outubro de 1864, é um artigo intitulado O Espiritismo na Bélgica, Allan Kardec vai nos falar sobre a homogeneidade. A homogeneidade, a comunhão dos pensamentos e sentimentos são, para os grupos espíritas, como para quaisquer outras reuniões, a condição sine qua non de estabilidade e vitalidade. É para tal objetivo que deve entender todos os esforços e compreende-se que é tanto mais fácil atingi-lo quanto menos numerosas as reuniões. Nas grandes reuniões, é quase impossível evitar a ingerência dos elementos heterogêneos que mais cedo ou mais tarde aí semeiam a cisania. Nas pequenas reuniões, onde todos se conhecem e se apreciam, se está como em família. O recolhimento é maior e a intrusão dos mal-intencionados mais difícil. A diversidade de elementos de que se compõem as grandes reuniões as torna, por isso mesmo, mais vulneráveis à ação surda dos adversários. Então, aqui Allan Kardec deixa de forma bem clara. Numa reunião pequena, composta por poucos membros, é mais fácil se obter ali a homogeneidade. Quanto menos membros a reunião possuir, mais fácil de haver entre esses membros comunhão, afinidade, identidade, de gostos, de tendências, de formas de pensar. É mais fácil de se trabalhar para que todos ali estejam motivados pela mesma ideia, em busca, todos, de um objetivo em comum. Quanto maior a reunião, maior a chance de haver ali elementos que não estão a fim da reunião. Ou seja, não estão alinhados com o objetivo da reunião, que estão ali de uma forma aleatória, avulsa, dispersa, se não contrária. E aí, ao estudarmos os fenômenos espíritas, nós sabemos que a comunhão de pensamentos, na condução de uma reunião onde os espíritos se comunicam, é uma das condições necessárias para que os espíritos se sintam mais à vontade. Para que os bons espíritos possam se manifestar mais livremente. Porque eles encontram naquele grupo uma coesão. Uma coesão voltada para um fim maior. Quanto maior a reunião, quanto mais gente participar, maiores as chances de haver aí divergências, atritos de pensamento. Essas divergências, esses contrastes de pensamento, acabam que, por tirar a qualidade da reunião, tornando-a, assim, mais heterogênea, ou seja, diminuindo aí as possibilidades que se tenha, boas comunicações, por conta mesmo da heterogeneidade dos elementos que compõem a reunião. Então, é uma questão de lógica. Quanto maior a assembleia, maior dificuldade para que os espíritos se comuniquem. Agora, um trecho de O Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec fala das reuniões em geral. No item 3.3.2, ele diz assim, sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas contrárias à homogeneidade. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número. E bem se concebe que cem pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que estariam dez, se distraídas e bulhentas. Então, vejam aqui como Allan Kardec raciocina de forma lógica. O problema não é a quantidade. O problema é a homogeneidade. E aí ele faz aqui um paralelo. Se cem pessoas se reúnem de forma concentrada, respeitosa, todos imbuídos do mesmo sentimento, direcionados para o mesmo fim, essas cem pessoas terão uma homogeneidade maior do que um grupo de dez, onde esses dez estão de forma avulsa, aleatória, cada um pensando no que quer, cada um esperando dar reunião aquilo que quiser, Então, o fator predominante que intervém diretamente aí na assistência que se obtém por conta dos Espíritos nas reuniões onde eles se comunicam é a homogeneidade. Agora, é lógico que quanto mais gente participa, mais difícil. Então, é uma questão só de lógica. A proporção é quanto mais membros na reunião, quanto mais membros na Assembleia, quanto mais participantes da sessão espírita, maiores as dificuldades para se obter homogeneidade. homogeneidade. Se se trabalha a homogeneidade, se se garante que a homogeneidade existe, isso é o que importa. Agora, convenhamos que é mais fácil obter homogeneidade num grupo menor, ou melhor, trabalhar para que haja uma maior homogeneidade num grupo menor. Grupo no qual você vai poder orientar, estudar, todos ali se compenetrar do que estão buscando. Então, a lógica simplesmente é essa. E Allan Kardec encerra esse item 332 a respeito das reuniões em geral, dizendo o seguinte, mas também é evidente que quanto maior for o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Aliás, é fato provado pela experiência que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações pelos motivos que vimos despender. E é por isso que naquele artigo que eu li, no trecho do artigo que eu li, o Espiritismo na Bélgica, Allan Kardec diz assim, melhor será numa cidade haver 100 grupos de 10 a 20 adeptos, dos quais nenhum pretende a supremacia sobre os outros do que uma sociedade única que reúna todos. Esse fracionamento em nada prejudicará a unidade dos princípios, levando-se em consideração que a bandeira é única e todos marcham para um mesmo objetivo. Então, por essa lógica apreendida dos fatos, é recomendável que o grupo seja pequeno, que a reunião possua poucos membros, porque é mais fácil de se obter boas comunicações, é mais fácil de se trabalhar a boa assistência que a reunião precisa para se alcançar o objetivo que se quer com ela. Não é questão de proibir, nós estamos trabalhando uma ciência e a ciência espírita nos oferece a oportunidade de estudar os melhores meios de se obter boas comunicações. Quando se proíbe de forma taxativa, deixando de entrar nesse aspecto de esclarecer o porquê das coisas, nós estamos simplesmente privando os nossos colegas, os nossos companheiros, as pessoas interessadas em realizar reuniões mediúnicas, de entender aquilo que é fundamental para que se obtenha boas comunicações. Não se trata de proibição, se trata apenas de uma questão lógica que fica ao critério daquele que vai realizar a experiência, fica ao critério daquele que vai realizar a reunião, que está organizando a sessão. Mas é preciso que se tenha consciência disso, de que a boa assistência passa pela homogeneidade e a homogeneidade é mais fácil de ser obtida com um grupo reduzido. Quanto maior o grupo, quanto maior a assistência, quanto maior o número de pessoas participando, maiores dificuldades para que os bons espíritos se comuniquem. Nesse sentido, é óbvio que quando se faz uma reunião aberta ao público, ela enfrenta essa dificuldade. Ah, então quer dizer que a reunião aberta ao público necessariamente vai ser mal assistida? não necessariamente. Agora, o que nós podemos afirmar com base em Allan Kardec é que quanto maior o número de pessoas participando da reunião, mais dificuldade se terá para encontrar uma homogeneidade entre todos os membros participantes, entre todas as pessoas que estão assistindo aquela reunião. Então, não vamos pensar em termos de proibição para não colocar coisa de forma como que se coloca numa religião. Não faça porque é proibido. Vamos entender a lógica do fenômeno, vamos entender as condições em que o fenômeno se dá para que possamos juntos trocar experiências e aprender, inclusive com Allan Kardec, a melhor maneira de fazer doutrina espírita. Então, é isso. Fica aqui o nosso obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Compartilhe, se inscreva, divulgue. O importante é que nós possamos levar o debate a respeito dessas questões que dizem respeito a nós espíritas, as reuniões que participamos, as reuniões que temos interesse de participar ou as reuniões que no futuro iremos desenvolver. É isso. Valeu!